FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE Duas da matina, duas chamadas não atendidas Deve tá carente querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar, vou retornar Me diz onde você tá vivendo Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Me diz onde você tá vivendo Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louca pra sentar em você Senta vai, senta vai, senta vai Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando que eu vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, separei só pra você Hoje vou macetar, vou te fazer gemer Que isso novinha, que isso novinha Vai, senta vai, senta vai Vai, senta vai, senta vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau